Definição de amor Um senhor de bastante idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão, na qual havia um profundo corte. E muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. Um médico que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa que estava em tratamento numa clínica, com mal de Alzheimer em fase muito avançada. O médico, preocupado com o atraso do atendimento, disse Então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora? O velhinho respondeu Não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase cinco anos que não me reconhece mais. O médico então questionou Mas então pra que tanta pressa em vê-la todas as manhãs, se ela já não reconhece mais? O velhinho então deu um sorriso. E, batendo de leve no ombro do médico, respondeu Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é O médico teve que segurar suas lágrimas enquanto pensava O verdadeiro amor não se resume ao físico, nem ao romântico O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é De tudo o que foi um dia, do que será amanhã e do que já não é mais Lido por Felipe Braçuca